Vamos lá para o nosso programinha de domingo de manhã aqui com Respondendo os Escritos, onde eu vou responder perguntas tais como Batman Espírito Sombrio faz parte da cronologia? Qual o Estatueta do Universo do Morcego eu ainda tenho interesse? Um quadrinho que ainda não foi publicado no Brasil e merece ser publicado por aqui. Por que a Panini, entre aspas, está se enrolando tanto para lançar a queda do morcego? E mais outras perguntas, bem como o quadro de recebidos. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Caverno do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para aquela interação bacana com vocês aqui onde eu respondo perguntas deixadas no Instagram, na aba de comunidade aqui no canal e assim por diante. No Instagram, vira e mexe, eu estou colocando lá nos stories uma caixinha de perguntas para vocês deixarem lá porque eu respondo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então fica a dica, inclusive siga lá, arroba Cavernadomorcego. E vamos lá então responder boas perguntas aqui, tem o quadro de recebidos também, tem uma mensagem importante para quem é membro do canal, fica a dica, fica até o final também do vídeo. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar ele, quero saber suas opiniões e aí responda as perguntas. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Claudio Senna, Batman Espelho Sombrio faz parte da cronologia ou é uma realidade alternativa? Essa história escrita pelo Scott Snyder no tempo onde ele assumiu o título do Tech TV Comics e conta com o desenho do Jock e do Francesco Francavilla, dois grandíssimos desenhistas, é cronológica. É do tempo que o Dick Grayson era o Batman depois que o Bruce Wayne acabou, entre aspas, falecendo. Na verdade, nessa época o Bruce já tinha voltado, mas ele estava formando a corporação Batman mundo afora e deixou o Dick sendo o Homem-Morcego de Gotham City. E toda essa trama é muito conhecida por introduzir o vilão James Gordon Jr., né? Traz de volta esse personagem esquecido lá do passado e acaba dando uma roupagem de vilão, de inimigo. Traz todo um contexto de serial killer, etc. Uma história muito bem desenhada e bacana pelo texto do Scott Snyder. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm problemas com o Snyder diretamente, mas essa é uma das grandes histórias do roteirista envolvendo o Homem-Morcego. Dentro dos emaranhados envolvendo o pós-crise 952, até porque essas histórias ali se passam bem no finalzinho do pós-crise, para depois começar os 952, acabam gerando essa dúvida se realmente existe ali um aspecto cronológico ou a gente está diante de uma realidade alternativa. Mas no caso ali dá para encarar tranquilamente com uma história envolvendo ali a cronologia normal. Você vê as interações do Dick com o comissário Gordon, você vê bom desenvolvimento dos personagens. Fica uma recomendação fortíssima, meus amigos, se você nunca leu Batman Espelho Sombreu, vale muito a pena. Tem resenha aqui do canal, já falei algumas vezes sobre esse quadrinho, então dá uma olhadinha caso você possa. Um cadernado não está barato, como todos, mas de qualquer maneira vale uma leitura sem sombra de dúvida. Arcadia 3D, qual estatueta do universo do morcego você ainda tem interesse em adquirir? Olha aí, esses colecionáveis, eles são muito bacanas, são caros, mas, poxa, tem tantos que eu queria ter. Eu gosto muito de ter várias versões do Batman. Eu, por exemplo, estou fazendo aquela coleção de minicô, que de vez em quando aparece aqui. Até eu postei recentemente no TikTok, no Instagram, um pouquinho da coleção. Eu acho a coleção muito bonita, baseada nos desenhos do Márcio I, feita pela Iron Studios, então eu tenho feito essa coleção. Mas se fosse pegar estátuas um pouco mais, digamos assim, intensas, na questão inclusive de preço, eu gostaria de ter um do Arkham Knight, do Batman, desse jogo. A Iron Studios chegou a fazer, inclusive, estátuas envolvendo esse game. E também eu gostaria de ter aquelas estátuas que eles fizeram, por exemplo, dos personagens aparecendo no Batsinal, tem o Batman do Michael Keaton, nesse sentido. Tem o Batman, se não estou enganado, do Ben Affleck também. Já saí do Batman do Cavaleiro das Trevas e assim por diante. Eu teria todas as estátuas da Iron envolvendo essa coleçãozinha aí. E também gostaria de ter o Batman do Robert Pattinson, nessa versão da Iron Studios. Eu iria no básico, ele envolvendo a Iron, mas por enquanto eu vou me dar para o satisfeito, tendo as estátuas envolvendo a minicô. Mateus 438, fala nos quadrinhos bons do Morcegão que ainda não foi publicado no Brasil. Boa pergunta. Vou sugerir, então, aqui um arco de histórias escrito pelo Brian K. Vaughn. Você deve conhecer o Brian K. Vaughn aí, de quadrinhos como Saga, e ao mesmo tempo ele fez, por exemplo, Y, Último Homem, ele fez também Ex-Máquina, é um cara competentíssimo. Ele acabou escrevendo algumas histórias da revista principal do Batman. Na verdade, ele não fez uma run completa, mas sim ele fez ali algumas histórias envolvendo o personagem. E tem um arco que eu achei muito bacana, que foi publicado na Batman 588 a Batman 590, que basicamente vai falar sobre a origem do Matt Maloney. Essa é a segunda identidade que o Batman usa para se adentrar no submundo de Gotham City. Ela conta também com o desenho do Scott McDaniel. E a gente sabe que o Matt Maloney foi criado pelo Dennis O'Neill lá nos contos Demor, quando nós temos a introdução do Haz al-Ghul. E é rapidamente feita ali a introdução dessa figura. E depois ela aparece em quadrinhos, já apareceu inclusive na animação do Batman e assim por diante. Mas o Brian K. Vaughn acaba adentrando muito mais aqui na criação dessa figura, dessa segunda identidade do Batman e terceira, que seja, na verdade. Falando sobre os aspectos psicológicos, como o Batman conseguiu encarnar, então, e consegue convencer as pessoas na sua atuação, vivendo, então, o Matt Maloney. É muito bacana essa história. Pena que ela não saiu no Brasil. Inclusive, ela faz parte das histórias do título principal do Batman, né? E foi um período que a gente viu ali a transição da Abril para a editora Panini. Algumas histórias se perderam nesse caminho. Então, acaba sendo uma pena a gente não ter visto aqui sendo publicado no Brasil. Eu já recomendé essa história muito tempo atrás aqui no canal, no começo do canal. Fiz uma resenha sobre esse encadernado aqui. Mas agora eu reitero a minha indicação. Essa trama é muito bacana. Então, fica a dica aí. Dá uma olhadinha caso você possa ir atrás. Por enquanto, vai ter que ir atrás de outra maneira. Eu acabei pegando o encadernado que saiu tempos atrás, pela Amazon, inclusive, eu peguei. Mas é uma história muito bacana. Brian K. Vaughn manda muito bem. Qual você acha que será o novo título do filme do Batman com o Hobbits? Eu, na verdade, torço para que seja The Batman Part 2, né? The Batman Part 2, tal qual foi destacado anteriormente pelo James Gunn. Porque, para mim, dá aquele todo senso de trilogia mesmo, né? Ou de uma série. Tal qual foi, por exemplo, Poderoso Chefão, Poderoso Chefão Parte 1, 2 e 3, De Volto para o Futuro, Parte 1, 2 e 3, e assim por diante. Nós vemos algumas inspirações em um Poderoso Chefão nos trabalhos do Matt Reeves. Ele até diz aí que o Pinguim, do Colin Farrell, se baseia muito no Fredo. Então, você pode continuar indo nessa perspectiva também, né? Se basear um pouco na trilogia do Poderoso Chefão, inclusive nos nomes. Para no futuro ser conhecido como trilogia, série, que seja, né? A saga do crime, na verdade. Mas ser conhecido como, então, aí, a série The Batman. The Batman Part 1, 2 e 3. É claro que tem a série do Pinguim aí, pode ter a série do Asilo Arkham, pode ter os filmes envolvendo vilões. Então, tem um mundo a ser explorado. Mas, eu espero que os filmes principais dessa série tenham só numerações, na verdade. Sem subtítulo para ir direto ao ponto. Eu voto nisso. Sei que algumas pessoas podem ser contrárias a essa decisão, mas eu espero que vá nesse caminho. E eu acho que vá nesse caminho mesmo, meus amigos. Não acredito que vai ter mudanças. Eles vão manter o The Batman e só colocar ali um Parte 2. E fechou. E ora a gente entrar no nosso quadro de recebidos aqui, né? Quadrinhos que eu acabei pegando na loja da Panini. Vamos começar com o que eu recebi recentemente, que é As Noturnas, volume 4. Lembrando que essa série foi premiada com o Weiser este ano aí. E o Bruno Redondo, se não estou enganado, foi também aí premiado como capista, né? Realmente é um desenho fantástico. Eu estou gostando. Já comecei a ler aqui e já estou curtindo também. As Noturnas, do Tom Taylor e do Bruno Redondo, vai ser aquela fase do personagem a ser lembrada futuramente. Vai entrar aí realmente em arcos memoráveis desta figura. Então, fica a dica. Vá atrás aí, antes que esgote essas paradas. Depois você não encontra. E o pessoal fica tendo que implorar para a Panini fazer a republicação, né? Dá uma olhadinha aí. E chegou aqui também a edição número 8 da revista mensal do Batman. Ou 90, né? Na numeração aí original. Continuando o arco lá do Homem-Morcego em Gotham. Quando nós temos o Homem-Morcego Batman aqui, aparecendo em outra realidade alternativa. Em outro mundo, na verdade. Estamos quase chegando naquela edição que ele acaba viajando pelo Bat-verso. E no mais, tem aqui Detective Comics e etc. Então, daqui a pouco eu faço resenha dessa edição. Lembrando que tem uma playlist aqui dedicada à revista mensal da Panini. Então, caso você queira dar uma olhadinha nas outras resenhas que eu fiz no passado, fica a dica. E também peguei esse mangá, meus amigos, que é Batman Justiça Presente. Na verdade, esse aqui eu acabei ganhando lá no evento do Batman Day que a Panini fez. Eu tinha comprado e acabei ganhando. Então, possivelmente, quando eu receber aqui a cópia que eu comprei mesmo, eu passo pra frente pra galera. Eu estou lendo, então, esse trabalho que é um dos últimos mangás que saiu do Homem-Morcego. Eu estou curtindo, hein? Estou gostando bastante dessa versão aqui. Eu não terminei de ler ainda, mas eu achei interessante um conceito criado já no começo que envolve o próprio Robin. Eu gostei muito do caminho que eles estão indo. Então, estou muito curioso pra ver até o final. E é aquele tipo de mangá que tem aquela leitura gostosa. Mangá já é um pouco mais tranquilo de ler, eu diria. É uma leitura tanto quanto rápida, às vezes, até. Mas eu estou gostando desse trabalho. Então, logo mais, deve ter resenha no canal. Não é só uma edição, são algumas outras edições. Se eu não estou enganado, isso aqui não terminou no Japão ainda. E tem o do Corinha também, que é um pouco mais engraçado. Mas isso aqui eu me interessei bastante. Estou curtindo, então, vou ficar de olho aqui pra ver até onde vai esta brincadeira. E além desses recebidos pagos aqui, o membro Edson, membro aqui do canal, me mandou alguns quadrinhos que ele quis passar pra frente. Ele falou, ó, Fábio, eu estou mudando algumas coisas, vou te mandar uns quadrinhos aí. Aí tu faz o que você quiser com eles. Eu resolvi, então, passar pra frente, fazer o famoso sorteiozinho com os membros do canal também. Então, eu já comuniquei a galera lá na aba de comunidade voltado para os membros. Destacando, ó, esses são os quadrinhos. Inclusive, está aparecendo a imagem na tela pra vocês. Eu vou fazer um sorteio uma vez por semana ou uma vez por mês ali, né? Vou fazer de uma maneira que não pese tanto, porque tem que mandar pelo correio. Tem que fazer o famoso pagamento ali, né? Não dá pra enviar de graça. Uma pena. Mas, então, quem for membro do grupo, já fica o aviso. Entre lá no grupo do Zap Zap, de membros, especificamente, pra gente fazer o sorteio. O grupo de membros, inclusive, fez lá a votação de qual o primeiro quadrinho que eles gostariam que fosse sorteado e acabou ganhando o Asilo Arkham. Então, eu devo fazer já na segunda-feira, no dia seguinte, a postar esse vídeo, o sorteio lá, pra ver quem ganhou. E caso você queira participar do sorteio, fica a dica, dá tempo, se inscreva como membro aí e entre lá no grupo do Zap. 2,99 reais pra ser meu, meus amigos. É um valor baixíssimo. Você nem vai ver direito esse valor aí passando no seu cartão de crédito ou coisa nesse sentido. Porque, realmente, 3 reais não paga quase nada hoje em dia. Mas paga a sua inscrição como membro aqui do canal. Lembrando que as vantagens, então, além de participar do sorteio, é você ter vídeos adiantados, seu nome ser imortalizado no final de todos os vídeos e participar desse grupinho aí do Zap também, Batuta. Show de bola? Tá dado o aviso. O link pra você fazer parte do grupo do Zap está, então, nas postagens pra membros da comunidade. Fica a dica. Dado o recado, me conte aí nos comentários o que você andou lendo, adquirindo de quadrinhos ou outros itens. E também, entre no grupo do Telegram e descontos. Lá, todo dia, eu divulgo um descontinho pra você fazer uma boa economia. Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, na Mundo Infinito ou em qualquer outra loja de internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada a mais usando eles. Dirigindo um VW504. Uma pergunta, a Panini disse que vai continuar no futuro as publicações e as edições do Batman TechTube Comics na saga. E isso quer dizer que ela vai publicar até que volume o Shadow of the Bat. Sabendo que foi bem longa essa publicação, o que a Panini quer com isso? Além de ganhar mais dinheiro, é atrasar aquela do morcego que todo mundo está esperando? Essa pergunta acabou sendo colocada no meu vídeo sobre a saga do Batman número 30, que começou as publicações de Shadow of the Bat. Na verdade, conforme eu destaquei no meu vídeo sobre a saga do Batman volume 32, nós temos Shadow of the Bat sendo publicada até mais ou menos esse número 16, para depois começar então a queda do morcego. Então tem mais duas edições aí, né, da saga do Batman, curtindo as aventuras do Owen Morcego, a lá Alan Grant e outros desenhistas, dentro da perspectiva de Shadow of the Bat, claro. Além disso, nós temos o Batman, que tem uma publicação de certa maneira adiantada ali, né, faltam poucos números para a chegada da queda do morcego, e a Detective Comics, que precisa mais publicações ali então, para chegar no momento mais perto da queda do morcego. E eu não entendo que a Panini quer atrasar a publicação da queda do morcego. Na verdade, existe uma lógica nisso tudo, que é a questão da cronologia. Se a intenção da coleção A Saga do Batman é publicar a revista de maneira cronológica, você tem que ir com calma publicando toda a cronologia até a chegada da queda do morcego. Não dá para correr com a coisa ali, né, porque senão você não vai entender nada do que está acontecendo por ali. E, além do mais, você tem que publicar outras histórias que façam sentido para a queda do morcego, como, por exemplo, a origem do Azrael, em A Espada do Azrael, ou mesmo a origem do Bane, em Batman Vengeance of Pain. Então ainda tem algumas coisas para fazer em parte de toda a construção ali, até a chegada dessa mega saga. Então tem que ir com calma, né, tem que publicar tudo certinho ali para fazer sentido. Se pula uma coisinha ou outra, o pessoal já fica meio chateado. Se dá uma acelerada ali e já for diário para a queda do morcego, nossa, o pessoal vai surtar. E, de certa maneira, com razão, porque, de novo, nós estamos falando de uma proposta de publicação cronológica. Então você tem que seguir a cronologia até os eventos envolvendo a queda do morcego. E nesse meio tempo tem histórias interessantes ali, né, a gente tem que ver a chegada, por exemplo, do Graham Nolan desenhando Batman. Daqui a pouco ele chega na revista lá, Tech TV Comics, junto com o Chuck Dixon. Nós temos as histórias também envolvendo o Máscara Negra, a primeira versão dele, criada pelo Luke Monti. Daqui a pouco chega na revista Dory Morcego. Então tem histórias muito legais nesse período aí. Então calma, calma que daqui a pouco chega esse momento muito importante da revista do Batman, né. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando e que eu achei muito bacana se acontecesse na saga do Batman? É que toda a mega saga desse período dos anos 90, ela tinha aquela tarja, né, em vertical na capa. Na verdade isso começou com um contágio e depois foi um cataclismo ou terremoto e depois o terra de ninguém. A queda do morcego, na verdade, tinha aquela tarja horizontal no começo da capa. Quem fez a tarja A Queda do Morcego foi a Abril aqui, nas revistas mensais do Batman, né. Tudo em preto. Eu acho que, se eventualmente for publicar A Queda do Morcego na saga do Batman, eles deveriam colocar realmente algo nesse sentido ali, né. Colocar tal qual a editora Abril tinha colocado no passado, ou a própria DC com os títulos ou mega sagas posteriores, uma tarja na capa indicando A Queda do Morcego. Seria bem bacana se eles fizessem isso, né. Já que a gente está falando sobre nostalgia também, né, sejamos honestos, mas isso acontece muito com a saga do Batman, eles poderiam colocar isso, fazer essa distinção envolvendo a saga. Eu acho que ficaria muito bacana, eu gostaria de ver isso. Mas respondendo as perguntas, quero saber de você o que você acha. Está demorando para chegar A Queda do Morcego? Ou, na verdade, está no tempo normal? Tem que esperar mesmo. Além do mais, responde as outras perguntas e veja outros vídeos do canal como os comentários envolvendo o top 10 de quadrinhos bons e obscuros do Batman feito pelo CBR. Uma listinha um tanto quanto duvidosa. Deixe aqui o meu amor de morcego nos comentários para se imorizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.